DJ Lidielson, Produções Marcante Pará, aqui você encontra as melhores sequências de Marcante do Estado do Pará Quando pensei que eu tinha você foi um sonho Quando pensei que não ia perder foi um sonho É duro acordar e ver que você não está no meu mundo Pra te reconquistar meu bem sou capaz de largar tudo Eu largo tudo por você Basta você me dizer Que comigo vai ficar Pelo amor do nosso amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Te encontrar A chuva vai caindo e vai molhando meu rosto e meu pranto Se confunde com os pingos dessa chuva Então eu choro tanto Eu sei que alguém já cantou isso em outra canção Mas não importa Mas tudo que eu queria era ver você chegar em nossa porta Porque eu largo tudo por você Basta você me dizer Que comigo vai ficar Que comigo vai ficar Que comigo vai ficar Pelo amor do nosso amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Te encontrar Sonho 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 O que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida e te amava Agora que eu não tenho medo Na solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida e te amava Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida por nada DJ Lidia Elson Produções Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar o meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir Vai trazer você pra mim outra vez Eu fiz o coração e pedindo ao Senhor Que traga de volta o meu amor Pra mim outra vez Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Sem você não sou nada Não sou ninguém Não posso sorrir Não posso estar bem Todo mundo é feliz Só eu que não sou Pois não estou com você Meu doce amor Hoje é dia de festa Eu estou a chorar Aqui tão sozinho Tão triste a esperar Venha cuidar de mim Venha ser meu amor Sem você não sou nada Só me resta a dor Açaí machinho Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar o meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir Se Deus puder me ouvir Vai trazer você pra mim outra vez Eu fiz o coração e pedi ao Senhor Que traga de volta o meu amor Pra mim outra vez Se Deus puder me ouvir Vai trazer você pra mim outra vez Eu fiz o coração e pedi ao Senhor Que traga de volta o meu amor Pra mim outra vez Se Deus puder me ouvir Vai trazer você pra mim outra vez Eu fiz o coração e pedi ao Senhor Que traga de volta o meu amor Pra mim outra vez Se Deus puder me ouvir Vai trazer você pra mim outra vez Ou quem sabe não queira lembrar Só que até hoje eu não esqueci Tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ouça, está tocando a nossa canção Vamos dançar Mas de tudo aqui é a primeira vez Que a gente vai se tocar Que a gente vai se tocar Uh, 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 uh Só que até hoje eu não esqueci. Tanto quanto a gente se amou, E de tudo que a gente passou, Apesar de tudo a gente foi feliz. Ouça está tocando a nossa canção, Vamos dançar, Mas se funda aqui é a primeira vez, Que a gente vai se tocar. Que a gente vai se tocar. Ouça está tocando a nossa canção, Vamos dançar, Mas se funda aqui é a primeira vez, Que a gente vai se tocar. 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 DJ Lidielson, Produções Você parece que é cego, Não vê que estou te olhando, Que eu estou desejando, Tanto dançar com você. Olha pra todas na festa, Mas não deparar comigo, Brincar com os seus amigos, Parece fingir não me ver. Sei que você está sozinho, E como eu estou carente, Quem sabe, Quem sabe, Talvez a gente, Possa até se entender. Mas só que você não olha, Parece até que é cego, Não vê que tudo que eu quero, Hoje é ficar com você. Sei que você está sozinho, E como eu estou carente, Quem sabe, Quem sabe, Talvez a gente, Possa até se entender. Mas só que você não olha, Parece até que é cego, Não vê que tudo que eu quero, Hoje é ficar com você. Não vê que tudo que eu quero, Hoje é ficar com você. Não vê que tudo que eu quero, Hoje é ficar com você. DJ Lidielson Produções e o canal marcante para... Esqueça o meu corpo, Esqueça o meu rosto, Esqueça o sabor daquele amor tão louco, Que a gente viveu e tão cedo acabou. Vai embora daqui, Esqueça o meu corpo, Esqueça o meu rosto, Esqueça o sabor daquele amor tão louco, Que a gente viveu e tão cedo acabou. Esqueça o meu rosto, Esqueça o meu rosto, Esqueça o meu rosto, Esqueça o quanto forte eu chorei, Por você chorei, E por ando para não me abandonar, As noites de solidão que passei Esperando envolver você chegar Vai embora daqui, esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto, esqueça o sabor Daquele amor tão longo que a gente viveu E tão cedo acabou Vai embora daqui, esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto, esqueça o sabor Daquele amor tão longo que a gente viveu E tão cedo acabou Eu sei o quanto me enganei por você O quanto me enganei Dizendo o que você não mereceu Eu perdi meu tempo com essa paixão Mas hoje eu sei que esse caso morreu Vai embora daqui, esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto, esqueça o sabor Daquele amor tão longo que a gente viveu E tão cedo acabou Vai embora daqui, esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto, esqueça o sabor Daquele amor tão longo que a gente viveu E tão cedo acabou Vai embora daqui, esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto, esqueça o sabor Daquele amor tão longo que a gente viveu E tão cedo acabou Vai embora daqui, esqueça o meu rosto Esqueça o meu rosto, esqueça o sabor Esqueça o sabor Daquele amor tão longo que a gente viveu E tão cedo acabou Vai embora daqui, esqueça o meu rosto Esqueça o meu rosto, esqueça o sabor Daquele amor tão longo que a gente viveu E tão cedo acabou DJ Lidielson Produções Já faz um bom tempo que você não olha mais Para as coisas boas que eu faço Pois qualquer coisinha é motivo pra falar Que sempre eu estou errado Não consigo entender esse mau humor Se tudo que eu faço é pra agradar Mas você não quer saber Mas você não quer saber Você não liga Não liga E me deixa falando com as paredes Mas você não liga Não liga E não quer nem saber Qualquer dia desses eu desisto de você No meu sentimento Você não dá valor Mas só que nunca me deixe ir embora Que amor é esse que você sente por mim É hora da gente mudar essa história Não consigo entender Esse mau humor Se tudo que eu faço é pra agradar Mas você não quer saber Marcante Pará Aqui você encontra as melhores sequências De Marcante do Estado do Pará Eu te vi beijando Uma mulher bonita Fiquei louca Fiquei com ciúmes Essa mulher vibrando De amor por ele Me deixa doida Sem jeito E chorando Se você fica com ela Eu vou embora Chorando Sozinha Se você fica com ela Eu vou embora Triste Pra sempre Quando eu te vi beijar Uma mulher bonita Eu fiquei louca Fiquei Com ciúmes Essa mulher Essa mulher vibrando De amor Por ele Me deixa doida Sem jeito E chorando Se você fica com ela Eu vou embora Chorando Sozinha Se você fica com ela Eu vou embora Vestir Pra sempre O amor É a coisa mais linda do mundo Sem ciúmes Não existe Pra poder dizer Eu te amo Eu te amo Se você fica com ela Eu vou embora Chorando Sozinha Se você fica com ela Eu vou embora Triste Pra sempre DJ Lidielson Produções Foi 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 Você Que Enfamou Que o nosso romance Chegava Ao fim Foi 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 Você Quem Deixou O meu coração Tão triste Assim Foi Você Perdoa Perdoa Meu coração Perdoa Meu coração Ele não quer solidão Por isso Perdoa Perdoa Pra mim Sem ele Eu não Vivo É o fim Oh Meu amor Me Entenda Sem você É tudo Pense um pouco Em nós dois Em nome do amor Te peço Assim Vem Vem pra mim Perdoa Meu coração Ele não quer solidão Por isso Perdoa Pra mim Sem ele Eu não Vivo É o fim Perdoa Perdoa Meu coração Perdoa Perdoa Pois sim Querido Eu só quero Seu Perdoa Te amo E sempre Te amarei E sempre te amarei Perdoa Perdoa